E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje você deve ter percebido que não tá muito normal a PSN, né jovens? Pois é, a Sony foi mais uma vez alvo de ataques hackers, pessoal Sim, aquele grupo dos Lysards, os Lagartos, assumiram responsabilidade por mais um dia de ataques e mais um dia de PSN offline Muitas pessoas tiveram problemas, algumas não, eu particularmente não tive problemas Mas muitas pessoas tiveram problemas Além do que, recentemente vazaram uma série de filmes da Sony, da Sony Pictures E não é a primeira vez que esse ataque rola na PSN também Acho que não me engano foi em outubro que teve um outro ataque Inclusive até acionaram o FBI pra cima disso e tal, então foi uma situação também bem intensa Pois é, pessoal, e é isso que eu tô falando A PSN é uma bosta Cara, eu gosto da PSN, eu gosto desde o Play 3 Ela não é extremamente estável e tal, então eu acho que é um serviço que ainda tem muito a melhorar Mas eu acho que é um serviço que atende bem o consumidor Por exemplo, com o jogo gratuito, agora esse mês eles estão deixando aí gratuito o Injustice Caralho, o Injustice é um puta jogo AAA, né Então ele tá de graça pra quem é assinante PS Plus e tal Eu acho os servidores bons, eu pelo menos faço download muito rápido na PSN Faço na live também Assim, eu acho que no geral ele cumpre a obrigação dele como um serviço, galera Eu quero saber a opinião de vocês também, deixem aí nos comentários, beleza? Tipo, ah, eu gosto, eu não gosto, Patife Eu quero realmente saber a opinião de vocês Mas a gente tá vendo que tem problemas de segurança, claro, né Então se esse grupo de hackers consegue derrubar é meio preocupante Porque eu particularmente não tenho cartão de crédito cadastrado na PSN Mas tem como cadastrar cartão de crédito na PSN E com as informações que você cadastra na PSN O cara pode usar o seu cartão em qualquer lugar Eu fui vítima de um hack recentemente Roubaram lá muito dinheiro do meu cartão de crédito lá Tudo bem que aí essa história, galera, foi bem resolvida Mas você tem chances de ter suas informações pessoais Roubadas por um grupo de hackers Por falta de segurança na Sony, velho Então por falta de segurança na PSN Imagina você cadastrar o cartão da sua mãe lá, ela confia em você Você coloca e aí um hacker vai lá e torra o dinheiro da sua mãe Porra, onde você vai enfiar a sua cara, né, moleque? Então é muito tenso Eu acho muito tenso essa situação Eu acho que a Sony não dá o pronunciamento necessário Ela fez uma postagem no Twitter Eu tô aqui no Twitter deles E eles tão falando A gente tá ciente de que algumas pessoas estão com problemas para conectar na PSN Muito obrigado pela sua paciência Estamos investigando Aí eu honestamente eu fico meio com o pé atrás Tem vários, velho Tem vários Você abre ali as menchas, né E todos é a mesma resposta Se você estava tendo problemas com a PSN Por favor, tente novamente agora Mano, juro Tem um milhão de tweets assim De 5 horas atrás Que aparentemente eles resolveram rapidamente o sistema Mas, ainda assim É assustador Eu fico assustado Eu imagino que vocês também ficam assustados Com qualquer hacker invadindo assim a PSN A gente não escuta muito dessas coisas da live Eu não sei se a Microsoft sabe esconder bem Sabe moquear bem Mas a PSN é o grande alvo Por exemplo, desse grupo dos lagartos Vamos torcer pra PSN se posicionar Se posicionar firmemente Se posicionar, quem sabe, com um sistema de segurança novo Porque esses caras estão derrubando com simples ataques de DOS Então é sinal de que não é confiável Não é a maneira mais segura de Temos os nossos dados pessoais colocados para compras Eles estão mexendo com dados pessoais de muitas pessoas ao redor do mundo Muitas pessoas cadastram cartão ali Tá foda Tá foda Eu fico preocupado Enfim, eu como falei Joguei normalmente hoje Eu queria saber se vocês tiveram algum problema Deixem aí nos comentários Ontem de madrugada eu vi Que alguns amigos meus Por exemplo, David Jones e os piratas Estavam com problemas Então eu realmente não sei o que mais pode ter acontecido Mas, apesar da PSN não assumir os lagartos Os lasers assumem o ataque Então é possível que tenha sido o ataque hacker dos caras Ai caralho, dá um medo Quando esses caras começam a mencionar essas coisas Mas enfim, pessoal Espero que tenham gostado de mais desse vídeo Eu tenho algumas referências aí na descrição Nenhuma muito grande Então eu não coloquei nenhuma Vou colocar o link do Google Notícias Lá da busca do Google Notícias Para que vocês possam ver o tanto de notícias que temos com relação a isso E o tanto de pessoas confirmando Que os Lysers assumiram o ataque Beleza, pessoal? Se você gostou, então não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!